A polícia está tentando localizar marginais que praticaram assalto em uma lotérica na região norte. A polícia está à procura deste homem que, utilizando o uniforme de um posto de combustível, acabou entrando em uma lotérica e também em uma loja, fazendo assaltos e levando dinheiro. Márcio Kiu, as câmeras flagraram ali o momento dos roubos e dá para identificar bem quem é esse sujeito. Justamente, é uma mesma pessoa que faz, comete dois roubos em áreas distintas da cidade, dias distintos, porém, a mesma pessoa a gente consegue ver até o uniforme que ele usa de um posto de combustíveis. E a gente espera que com essas imagens expostas à mídia, nós consigamos qualificá-lo, identificá-lo, para que a gente possa tomar as atitudes cabíveis no caso do cometimento desse crime. É um crime grave, poderia ter acontecido um atrocínio, um crime pior, com a morte de alguém, de um cliente, de ambos os estabelecimentos comerciais. Então a gente pede colaboração à população na identificação desse elemento. Agora, uma coisa que chama a atenção é que a lotérica é toda blindada, mas ele se aproveita da situação no momento em que o funcionário abre a porta para entrar no estabelecimento e acaba entrando junto. Justamente, denota uma certa experiência no trato com o roubo, esperando ali, já sabendo que a moça talvez, porventura, pudesse abrir aquela porta, adentrou ali para tentar ver se havia alguma coisa ali. Então é um ladrão atento aos movimentos do comércio em que ele comete o crime, e causou um sério risco aí às pessoas que estavam nesses locais. É fato aí que a gente espera, como eu disse, a identificação dele. As equipes estão em estado adiantado já de investigação e a gente espera concluir essas diligências o mais breve possível. Então, se você tem qualquer informação que leve a polícia ao paradelo desse criminoso aí, entre em contato com o 97 da Polícia Civil, tá? O pessoal da furtos e roubos está na cola dele. Olha o jeito que ele sai ali, ó, uma cara de pau, rapaz. Se aproveitou ali do momento exato que a mulher abriu a porta, ó, ele já foi para cima, já estava com a bolsa lá para o pessoal encher. Ele achou que tinha milhões de reais na lotérica. Então, se você tem informação, esse cara que está com a camisa vermelha aí, está não dando estrada, não, camisa vermelha. Dê informação para a polícia, viu? Ele viu que a moça abriu e já foi atrás. E alguém vai reagir? Que jeito? O cara está com a arma na mão? Então, alguém deve ter alguma informação, deve reconhecê-lo, né? 197 da Polícia Civil ou 181 da Militar também.